Música Comunidade Tassitolo ameaça se raritenda basic fatimisa, bem-heira governo raça e obrigatório. E a lorongira clube é que possui ato, foi aviso da comunidade ex-pameran Tassitolo, a tua mama fatim refere durante lorongtolo. Mas que não é, como a comunidade afirma, tua agora o governo será que foi indemnização, não é, será que você vai fazer o sifat e refere, não bem-heira governo raça e obrigatório, mas será que você vai ter a basic fatimisa, e até a Tassitolo. Amei lá satisfaz, o se atou no serviço, tamba lá halo ligação dia, o ame a autoridade local, nebejaneisan, ame a sefizuco, no ame a sefialdeia, do dia de outubro, e não é, o ame povo, ex-pameran, lá simu se atou no, com a equipa, a tua mama fatim, da ne. Rua, relaciona, com o aviso urgente, com a equipa, se atou e a lorong, quinta-feira, onze de julho, dois mil e vinte e quatro, com horas, tu curhat, no curai, até tendejan, e a lorong, sexta-feira, to segunda, fatim, ex-pameran, tenki mamu. Rosi, ida ne quedas, halo, ame, ida, ida, fuantarido, entao, amine, imi atu halobane, belos, puxo, haraikan, se atu, mai sobo, amine, umakarik, belefor, samento, mac, ambele, aturiza, imi atu sobo, amine, uma. Se enkwando, osa, sedau, to, amine, liman, amine, sedau, xai, ho, si, amine, helafate, ideidap. Se, carik, maiho, ansi, atu sobo, sai, amine, uma, amine, baru, ex-pameran, sai, folimam, bamalu, ho, di, hari, tenda, bot, ida, ia, kampolaran, para bot, sir, ho, di, hatene. Nen, amine, aman, inan, tristi, tebes, ho, halok, idane, relasionamos, ho, amine, oansirane, izame, ia, segunda, feira, sir, atubat, izame, hanebe, halo, sir, most, trauma, ho, si, aviso, idane, candido, maria, lamenta, o tempo, nebe, equipa, se, atubat, basira, ne, limitado, tebes, atubu, kefaten, pulan, mayone, mai, pot, ten, dados, complete, ten, amine, resulta, katak, notificas, onde, ho, cartah, datum, me, atene, pilafali, dados, besi, rapo, ten, resulta, no, fin, amla, amine, la, la, atene, atene, guverno, le, se, equipa, conjunta, avisa, va, comidad, de, i, atestolo, atu, mamu, fat, il, referi, a, lor, antoni, laran, mole, guverno, hod, equipa, mentis, pesado, sobusir, ne, helfatin, John Carlos Tomas Suarez, Ziamen.